Gente do céu, e quem nunca teve dificuldade em cultivar algumas plantas, eu falo algumas, porque não é só uma não, tem várias plantas que a gente tenta de todas as formas e às vezes não conseguimos. Gente, vamos começar por esta aqui, que é uma aglaonema, acho que está tremendo um pouco aqui a imagem, que eu estou segurando com uma mão só, né? Mas é isso, gente. É uma aglaonema tricolor, gente, já faz uns três anos que eu tenho esta planta e eu já fiz de tudo. Vejam aqui embaixo, já misturei agora substrato com perlita. É uma aglaonema de difícil cultivo, gente. Eu já troquei de vaso, eu já troquei de substrato, eu já decapitei, tanto que vocês estão vendo que tem duas aqui, era só uma, já decapitei, já tem até duas e a planta não se desenvolve. Agora, neste momento, eu acredito que ela esteja, sim, nos seus melhores momentos. Ela está com algumas folhinhas que estão brotando a mais. Quem sabe desta vez ela não vai, né? Então, a primeira planta que eu trago aqui, gente, para vocês, é de difícil cultivo, é esta aglaonema tricolor. Vou deixar ela aqui para mim continuar mostrando as outras. Então, gente, como eu falava no início, né? Tem aquela planta que a gente troca de substrato, trocamos de lugar, coloca no sol, coloca na sombra, troca de vaso e a planta não se desenvolve. Mas, como nós amamos as plantas, somos persistentes, né? A gente só desiste mesmo quando ela desiste de viver. Enquanto ela estiver viva, a gente continua lutando, não é isso, gente? Olha aqui este antúrio. Os antúrios também, gente, são considerados uma das plantas de difícil cultivo. Gente, eu estou falando da minha experiência e da experiência de alguns amigos, de algumas pessoas que eu escuto, né? Que citam muito, que falam muito, né? Mencionam as plantas que elas têm dificuldade em cultivar. Os antúrios, gente, são uma dessas plantas. Quem nunca viu aquele antúrio lindo na floricultura, com flores imensas, vermelhas, black, né? Grandonas, a gente traz pra casa. Gente do céu, quando aquelas flores caem, pra virem outras, ou seja, aquele antúrio começa a definhar. E aí, quando muito vem, tá? Vem assim, ó, flores pequenas, né? Este aqui nem tanto, ele é um antúrio de flores pequenas mesmo, mas a maioria dos antúrios, quando chega em casa, ele diminui as folhas, diminui as flores e a gente fica naquela luta, né? Pra tentar salvar. Então, o antúrio também é uma planta, gente, de difícil cultivo. Eu acredito pra maioria das pessoas, tá? Mas a gente não pode desistir. Eu mesma tenho meus antúrios aqui, porque eu sou persistente, né? Outra, gente, eu não tô falando hoje, eu não vou falar, né, de substrato, que eu, das tentativas, né, que eu vou fazendo. Eu vou mostrar mais as plantas que são de difíceis cultivos. Eu posso até falar um pouquinho, né? As epícias, gente, eu sei que tem muita gente que ainda tem dificuldade de cultivar epícias. Principalmente, essas aqui de flores diferentes, né? As mais comuns, não, tipo as vermelhas, é mais fácil de cultivar. Mas as epícias, eu vejo muita gente, é, dizendo que morreu, que secou. Eu, aqui, já tenho até uma certa prática em cultivar as epícias. Depois que eu aprendi, dificilmente elas morrem. Só se eu não replantar, porque as epícias, elas não são plantas, é, assim, pra vida a todos. Elas têm que ser replantadas, tá? Pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada seis meses. Depois que eu aprendi, gente, epícias tem que ter um substrato bem leve. Principalmente, tem que predominar, é, folhas secas, pau e um pouco de esterco. Só isso, não adianta colocar outras coisas. Perlita, essas coisas, não adianta. Porque é imitar o habitat delas, onde um dia elas viveram nas florestas. É só isso, gente. Pau, folhas secas, é, um pouco de esterco de boi. Se colocar uma terrinha bem fina de quintal, pronto, elas vão embora. Mas, é uma das plantas que eu vejo que muitas pessoas ainda têm dificuldades para cultivar. Outra gente do céu. Eu já devo estar no terceiro. Gente, já devo. Eu tô rindo que a gente ria assim pra não chorar, né? No terceiro, é, antúrion. Este antúrion aqui, de folha de corações, em formato de corações. Olhem aqui, que folhinha linda, nova. Parecia que ele ia se desenvolver. Estava indo muito bem. Lá o vaso de semambá ainda cai em cima, gente. Ele se quebrou todinho novamente. Agora ele está brotando. Parece que quando, assim, a planta vem, com aquele, eu diria aquele peso, né? Tudo acontece. Ele já tem, é, uma certa dificuldade pra se desenvolver. Olhem aqui essas folhinhas, ó. Todas queimadas. Aqui também, ó. Também. Direi que agora ele está vivendo os melhores momentos dele. Folhinha nova. Mas, eu acho que eu já tô no terceiro antúrion. É complicado. É difícil desenvolver este antúrion aqui, tá? Aqui, ó. O substrato, com perlita. Já troquei substrato, já troquei vaso, mas eu não desisto, porque eu acho ele muito lindo. E a outra também, que eu sei que muita gente tem, e que tem uma certa dificuldade, é aqui, ó. Pulmão de aço. Também, e eu já devo estar na terceira pulmão de aço. Esta alocásia, né? Não é fácil, gente, desenvolver esta alocásia. Porque, assim, se coloca muita água, ela apodrece. Se deixa, é, com pouca água, ela resseca. Às vezes, ela entra em dormência, ou seja, essas duas folhas aqui, ó, são folhas novas que saíram da dormência. Então, eu tive sorte. Ela entrou em dormência e agora está voltando a brotar. Só que tem algumas vezes que ela entra em dormência e já era, né? Não volta mais. Ou seja, então, eu tenho uma certa dificuldade em cultivar esta planta. Tanto que vocês estão vendo aqui, ó, substrato bem leve, a base de carvão, paú, perlita, esterco de boi, eu coloco um pouquinho. Então, é uma planta de mais difícil cultivo também. Uma planta linda, linda, né? O xodó de quem gosta de planta. No entanto, a bichinha é danada. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, ah, a minha tá linda, não morreu. Gente, quantos anos tem essa tua planta? Porque a gente não pode comparar uma planta que chegou há 13 meses em casa e está lindo, que a gente pegou lá na floricultura, com uma planta que já tem anos sendo cultivada. Então, quando eu falo dificuldade de cultivar plantas, é aquela planta que a gente compra, a gente adquire, né? Para ter ela por anos em casa. Mesmo que a gente fique replantando, porque faz parte da natureza delas, como as epícias, mas aquela planta, principalmente quando eu compro uma planta, eu compro plantas para durar, né? Então, vamos continuar, gente? E vamos ver essas maravilhas da natureza que nos dão tanto trabalho. Monsteira, costela de adão. Gente, por que eu trouxe esta planta aqui? Eu sei que tem muita gente que cultiva ela na boa, né? Tranquilo. Hoje em dia ela já não é mais tão difícil de ser cultivada. Mas, gente, o que eu quero falar desta planta? Esta planta que está aqui linda, com essas folhas bem verdes, né? Todas entrecortadas. Gente, eu quero falar da dificuldade de manter a variegação desta planta. Vocês podem até não acreditar. Mas esta planta aqui, gente, um dia ela foi variegata. Chegou a variegata, a coisa mais linda aqui. Daqui a pouco ela foi perdendo a variegação dela, perdendo. E pessoas que têm mais experiências me falam, me falavam, né? Me falam até hoje. É, coloca no sol, que aí a variegação volta. Levei para o sol. Nada. Corta. Gente, eu já não aguento mais de cortar esta planta. Quando eles falam cortar, é aqui, ó. Fazer a decapitação. Eu já cortei várias vezes, já decapitei, já replantei. E a variegação dela não voltou. Ou seja, então é uma planta que eu tenho dificuldade em manter a sua variegação. Eu acredito que tem algumas pessoas... Gente, desculpa, acho que eu estou falando muito rápido, né? Tem vezes que eu falo meio rápido mesmo. Eu sei que tem algumas pessoas... Que também já aconteceu o mesmo que aconteceu comigo. Esta linda. Perdeu a variegação. Então, é uma planta que nós temos dificuldade em manter a sua variegação. Ela está linda, maravilhosa e vai continuar aqui no quintal, né? Toda verde. Mas, gente, poxa, eu comprei uma planta variegata, né? E, infelizmente, ela perdeu a variegação. E vamos continuar aqui. Eu sempre falo que eu sempre dou essas rodadinhas aqui no quintal, porque está meio apertado o negócio. Muitas plantas, tá? Gente, olhem estas outras lindas aqui. São as marantas. Aqui eu tenho esta aqui, pink, né? E eu tenho aqui... É a orbifolha também. Olhem aqui esta folhinha, ó. Queimada. Então, muitas pessoas têm dificuldades. Essas folhas aqui já estão mais lindas. Olhem esta aqui nascendo, ó. Bem linda. Em cultivar marantas. Eu sei que realmente existem, né? Eu também tenho, gente. Aqui e ali é o percuma. Aqui e ali, é... Elas entram em dormência. E não voltam mais. Não nascem mais. Olhem esta linda aqui. Eu sei que tem muita gente. Ultimamente, eu tenho ouvido... Ah, a minha não foi para frente. A minha morreu. Gente, eu não sei nem o que falar. Porque eu acredito que eu já peguei mais um jeito para cultivar estas marantas. Mas mesmo assim, eu perco. Mesmo assim, as folhas se queimam. Dependendo da época do ano. Estas folhas vão estar queimadas. No caso, o verão, né? Depois eu vou até tirar esta folha queimadinha aqui. Que está deixando feia a planta, né? Estas outras folhas estão bem bonitas. Então, aqui, como é que eu cultivo? É com terra do quintal, paú, folhas secas e um pouco de esterco de boi também. Quase o mesmo adubo que eu uso para a maioria das plantas. E mesmo assim, aqui e ali eu perco. Elas se queimam. Mas a gente vai insistindo. Esta linda aqui é a primeira que eu tive. De vez em quando, ela está assim. Com as folhas queimadinhas. Algumas, né? Mas depois ela melhora. E fica esse rosão, esse pink bem forte. Então, é por isso que nós não podemos desistir. Pessoal, não esqueçam de compartilhar este vídeo. Deixar o seu like, tá? E eu só tenho muito, muito a agradecer a todos. Olhem esta outra maranta também linda, né? Toda variegata. Eu tenho muitas marantas. Já tenho uma certa experiência. Mas mesmo assim, elas aqui e ali se queimam um pouquinho, né? Gente, eu tenho algumas plantas, né? Sempre tem gente que fala que minhas plantas são diferentes. Pois então, as minhas plantas são meio assim, diferentonas, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que nem conhecem. Vejam esta colocásia. Olha, pessoal, eu devo ter esta colocásia há uns 5 anos. Ela não passa desta folha. Quer dizer, no máximo, às vezes, ela está com duas folhas. Agora, ela está somente com esta aqui, ó. O tronco dela lá. Ou seja, ela não morre. Graças a Deus que não morre, né? Mas também não se desenvolve. Não fica bonitona. Mas o tamanho das folhas dela é este tamanho aqui mesmo. É que eu queria que ela colocasse mais folhas, né? Mais folhas bonitas. Mas ela sempre assim. E eu lutando. Troca de substrato. Coloca areia até areia. Eu já me fiz uma mistura de areia para ver se ela melhorava. A outra, gente, que eu tenho aqui é esta samambaia variegata. Eu também sei que algumas pessoas podem dizer Ah, a minha está linda. Mas a minha não está, gente. Desde que eu comprei esta samambaia linda, linda, linda na feira de Olambra. Veio com o vaso cheio. Ela só fez diminuir. Agora ela está com duas folhas. Isso aqui já tem uns dois anos. Então, gente, me conta a experiência de vocês de dois, três anos de cultivo desta samambaia. Não vale de três meses, de seis meses. Porque esse tempo aí, a minha durou muito bonita. E depois ela começou a definhar, né? Enquanto isso, troca substrato. Já está com pau. Então, gente, essas plantas que eu estou falando para vocês aqui agora Não são plantas para serem cultivadas por iniciantes. É só uma ideia, é claro. Quem quiser cultivar, que nunca cultivou, que está iniciando, fique à vontade. Mas são plantas mais difíceis de cultivo. Gente, plantas para iniciantes, eu falo isso porque eu iniciei assim. São vincas. Até hibiscos mesmo, né? Comigo ninguém pode. Não são plantas difíceis de serem cultivadas. Gente, vamos ver aqui, ó. Que coisinha linda, né? Ruelha pink está florida hoje aqui no quintal. Vamos ver o que eu tenho mais florido aqui. Olhem que lindinho aqui, ó. Maravilhoso, né? Amamelis também está linda. Vejam só essas flores. Tão delicadas, né, gente? Então, gente, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês, né? Essas maravilhas da natureza, mas que tem difícil cultivo. E é isso, gente. E até o próximo vídeo.